O que é o retorno de Elias? Neste capítulo vemos o retorno de Elias, o profeta de Jeová. Com a história da vinha de Nabote, prossegue o relato do ministério do profeta. A história começa mostrando um diálogo entre o rei Acabe e um súdito chamado Nabote, que era vizinho da casa do rei. Nabote havia herdado uma vinha que tinha para ele um grande valor sentimental. Acabe queria aquela propriedade e, em primeira instância, ofereceu um negócio muito compensador para Nabote, em termos econômicos, pois Nabote poderia até ganhar com o negócio oferecido. Mas a recusa de Nabote em negociar causou frustração e quase um ataque de raiva ao rei Acabe. A esposa, Jezabel, vendo que o marido não estava comendo e que estava triste, deprimido, perguntou a razão de ele estar daquele jeito. Acabe contou a ela o que aconteceu e distorceu as palavras de Nabote. Jezabel disse desafiadoramente ao rei, você está governando Israel ou não? Ela fez isso com a clara intenção de acender o espírito de Acabe para que ele fizesse o necessário para satisfazer o seu capricho. Então, ela prometeu que conseguiria a vinha para ele. O que ela fez? Jezabel orquestrou um plano sinistro para tomar a vinha de Nabote. Primeiro, ela usou a identidade de Acabe, por meio de seu selo real, nas cartas que escreveu. Segundo, ela desonrou Jeová, convocando um jejum para fazer parecer que Nabote amaldiçoou Deus e o rei. Terceiro, ela corrompeu o sistema judicial da nação ao trazer falsas testemunhas da suposta maldição proferida por Nabote. Quarto, ela distorceu e abusou da lei para matar Nabote e seus filhos. Tudo isso para acabar com Nabote e seus descendentes, para assim o vinhedo passar a ser propriedade do rei. No processo, Jezabel transgrediu vários mandamentos do decálogo. O sétimo, o terceiro, o nono e o décimo. Finalmente, Elias voltou à cena quando Deus lhe revelou o que aconteceu com Acabe, Jezabel e Nabote. Elias lhe disse claramente o que o Senhor lhe revelou. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Os cães, naquela época, eram animais distantes dos humanos, animais predadores e repugnantes. E, com isso, Deus denota quanto terrível foi o que Acabe e Jezabel fizeram. Ao ouvir isso, Acabe se humilhou diante de Jeová. E, misericordiosamente, Deus mostrou amor e perdão a ele. Um rei errante, caprichoso, que, apesar das muitas oportunidades que Deus lhe deu, não soube aproveitar nenhuma. Nenhuma. Esta história nos mostra, pelo menos, duas coisas. Uma nos traz esperança e a outra nos leva à reflexão pessoal. A primeira é que a misericórdia e a paciência de Deus são grandes, como diz a Bíblia, e ele é tardio em irar-se. A segunda é que não devemos ser como Acabe, que falhou muitas vezes com Deus. Que Deus nos ajude a não ser como Acabe e a ter bom discernimento para nos alegrarmos em seu amor, em sua misericórdia e para sempre recebermos com alegria o seu perdão. Que você e a sua família tenham um lindo dia. e a sua família tenham um nível, E a sua família tenham um outro dia